Olá pessoal, estamos de volta aqui com o Política para o Bem, eu sou Dalmo Oliveira, a gente está atualizando aqui o caminhar aí da nossa pré-campanha para deputado estadual aqui no estado da Paraíba. Gostaria de informar aos amigos, às amigas que nos acompanham aqui, principalmente aqui pelas redes sociais, que nós iniciamos no dia de hoje a nossa campanha de arrecadação financeira, pedindo apoio aí, um apoio econômico para os gastos da nossa campanha, né, abrimos aí uma pequena conta aí num site de doação, né, e você pode pegar o endereço aqui nas nossas legendas, também já divulgamos em banners nas redes sociais, quem puder colaborar com essa nossa caminhada, né, vamos precisar aí do apoio, todos sabem das nossas limitações financeiras e uma campanha desse porte, uma campanha estadual, realmente precisamos do apoio financeiro também de todas e de todos que puderem efetivamente colaborar sem sacrificar de maneira alguma a sua situação orçamentária, tá bom? Despesas com gasolina, despesas com a gráfica, despesas com a alimentação dos nossos apoiadores nas viagens, essas são as despesas mais básicas que a gente está pedindo apoio aí das amigas, os amigos que puderem nos ajudar nessa caminhada, tá bom? A gente está iniciando aí esse processo de agendamento das visitas no interior do Estado, aqueles que quiserem, aquelas que quiserem, podem contactar conosco através aqui das redes sociais ou pelo nosso telefone, que a gente também está divulgando aqui, nos nossos canais, nas mídias sociais, agendar aí uma visita, reuniões, tá? Para a gente estar discutindo as nossas propostas, as nossas ideias para a campanha eleitoral desse ano. Queria comentar rapidamente o debate de ontem na Rede Bandeirantes, sem a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Lula que está encarcerado, né, aí nesse processo de impedimento antecipado que os seus adversários impuseram à principal liderança do Partido dos Trabalhadores. Todos que puderam assistir o debate de ontem na Bandeirantes perceberam que, sem a presença de Lula, essas eleições não têm sentido. Então a gente precisa ficar atento aí, procurar acompanhar a trajetória, as propostas da candidatura de Lula e Haddad nas redes sociais, porque na televisão, no rádio, nos meios de comunicação convencional, efetivamente vai haver uma grande dificuldade do presidente Lula poder se expressar até o dia da eleição. A campanha continua, nós aqui na Paraíba também estamos iniciando a organização dessa campanha, do presidente Lula, dos nossos senadores, o companheiro Luiz Couto, candidato ao Senado, estamos apoiando alguns companheiros deputados federais, principalmente o companheiro Freio Anastácio, né, e estamos com um grupo bom de candidatos e candidatas a deputados estaduais pelo Partido dos Trabalhadores. Essa campanha, esse ano, vai ser muito diferente das demais eleições, né, uma eleição sui generis, totalmente diferenciada, e o eleitor precisa ficar mais atento às candidaturas, investir nos novos, nas novas propostas, naqueles que não têm rabo preso, não têm compromissos com a justiça, que não cometeram corrupção, né, que têm uma ficha limpa, que têm propostas interessantes. Candidatos do povo, tá, candidatos ligados à classe trabalhadora, às comunidades tradicionais, a população negra de João Pessoa, que é o nosso caso, tem muito candidato interessante, e nós somos mais um nome aí colocando uma alternativa para os eleitores e eleitoras da Paraíba. A gente vai se falando por aqui, eu vejo vocês também nas ruas, nos debates, e aí no corpo a corpo, nas visitas presenciais, divulgando as nossas propostas, principalmente a partir do dia 15, quando os nossos materiais impressos já estarão disponíveis. Um abraço a todas e todos, e a gente se vê por aí. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto